Então vamos lá, antes de começarmos os previews de Dominar United, eu acho que seria legal, divertido, fazer outra das minhas, dos meus teasers, onde eu vou dar pequenas pistas de coisas que virão. Perceba que eu só estou dando informações parciais, então não veremos nada do que vai sair aqui na edição, a gente vai ver pequenos previewzinhos, pequenas pistas do que pode acontecer. Bom, o Mário, galera, ele costuma separar em alguns pontos isso aqui, né? Aqui são coisas que a gente pode esperar ver e depois aqui os tipos de criatura que vão rolar aqui no site. Um novo Evergreen Counter, tá? O Evergreen, eles geralmente, não sei se nesse caso é isso, mas Evergreen geralmente significa uma mecânica meio que canônica, assim, tipo, atropelar, iniciativa, vínculo com a vida, são keywords Evergreen, tá ligado? Que elas sempre estão ali, saca? Eu não sei qual que é a etimologia do Evergreen, tá ligado? Não sei, tipo, quem que criou esse termo, tipo, a palavra solta, ela não... É, tipo, persistente, né? Perene, meio que sempre volta, tá ligado? Mas é uma palavra... até faz sentido, né? Agora, é um novo marcador de uma mecânica tradicional, tá ligado? Então, a gente já tem marcador do que, galera? Voar, vínculo com a vida... Então, assim, provavelmente vai sair um novo marcador dessas keywords, né? Não sei se já tem marcador de vigilância... Ou marcador de ameaçar... Tá ligado? Então, pode ser alguma coisa nessa linha, né? Eu não sei quais marcadores todos a Wizard já lançou... Mas... Sei lá... Pode ser marcador de golpe duplo? Pode ser marcador de golpe duplo. Antínoto contra Poison? É que Poison não é Evergreen, né, cara? Tem que ser Evergreen mesmo, que vem toda edição. Eu nunca vi marcador de golpe duplo. Vamos usar nosso amigo Scribefall pra pesquisar isso? Eu acho que não tem mesmo, hein? Eu vou colocar aqui por Release Date. Marcador mais um, mais um... Gold... Tinha golpe duplo... O povo chutou o Defender? Tem marcador de golpe duplo nos Commander de Coria? Bom, então você tá falando que tem? Tem. Pode ser Defensor? Pode ser Ward também, né? Tem marcador de Ward? Segunda carta? Coloca um marcador de Double Strike. É verdade. Então pode ser Defensor e Ward? Deixa eu ver aqui, ó. Ward... Ward... Bom, eu não lembro, mas Ward tem cara de que dá pra... Só tem uma carta que tem Double Strike Ward no Magic. É esse cara. É. Não existe marcador de Ward. Mas o... Será que o Ward já é considerado Evergreen, rapaziada? Pacifismo novo que dá marcador de Defender? Pode ser, eu falei, não. É uma ideia boa. É uma ideia boa. Inclusive, se a carta for comum, eu vou adorar colocar na minha Norica Pauper Commander. Vocês já consideram? Vocês já consideram o Ward um Evergreen? O Ward nada mais é que a substituição do Hexproof, né? É. Vamos lá. Um Planiswalker... Uma carta popular de Planiswalker que ganha um reprint. Pô. É... Pode ser qualquer coisa, né, cara? Vamos lá. Mas, assim, focado no que a gente já tem, de informação do que vem, né? Tipo, Jaya, Carne, Tefere. Quem mais que tá lá, galera? E, ó, antes que alguém mande aí, Liliana do Véu, Carne e Liberto. Esquece isso, galera. Isso não vem pra Standard, cara. Esquece. Ó. O Arthur falou ali. Liliana Vess. Pra quem não conhece Liliana Vess, foi a primeira leva de Planiswalkers do Magic. Ela é bem lenta, mas tem mecânicas boas pra decks mid-range control, né? Ela faz o mais um de descarte, que é meio cansadinho no late game. Ela é 5 mana, né? O menos 2 dela é um tutor, maravilhoso. E o menos 8 dela, ela, pô, reanima tudo cemitério na loucura. Ela não é boa, mas também ela não é ruim. Galera do Comandador, adoraria o reprint dela, inclusive eu. Adoraria usar ela em alguns decks. O Carne. O Rebento de Urza, né? Que é o de Dominária, primeiro Dominária. Seria um bom reprint, né? Mas eu acho ele meio recente. Apesar que todos os cards são meio recentes, se a gente for analisar, né? Tirando o Liberto. Então, daria um bom reprint, de fato. Ele é o mais antigo dos carnes, né? O Maru publicou que não haverá duas cartas do mesmo Planeswalker no T2. O Carne não tem nenhum no standard atual, mas a Liliana tem, né? É um Carne ou uma Liliana? Não, mas a Liliana tem no standard. É de Strix. Ah, vai ter rotação. Não. Pera aí. A rotação vai ser depois dessa coleção, né? Então, teoricamente, a Liliana de Strixhaven vai... Bom, mas Strixhaven vai rotacionar agora, já? Seria o Gideon? O Gideon morreu, noob. Não tem como enfiar ele em Dominária, cara. Tem, mas vai rotacionar? A Liliana roda? É. A Strixhaven vai rodar? Então, dá pra encaixar a Liliana, de fato. O Tefere já tem agora, né? Um monte de Tefere aí. Então, provavelmente, é Carne e Liliana mesmo, galera. Assim, a Liliana tem um monte de versões dela que poderia ter reprint, né? Tem umas Lilianas que são horríveis de ruim, né? Aquelas Lilianas lá de M12, M11. Aquelas tranqueiras lá. Mas essa Liliana Vest seria mais legal, né? Galera, do comando, ele ia adorar isso. Ó, o Felina, o Dominária é quase derrotado e surge a última esperança. Seria legal, né? Plot twist. Tem um Tefere no Stride que tá jogando no Pioneer. O Tefere ali do... Esse Tefere é muito bom, né, cara? Ele joga no Arena também, em vários formatos lá do Histórico e tal. No Alchemy, né? Os formatos digitais. Ok, beleza. Pode ser um Carne e uma Liliana, aparentemente, né? E Jaya, galera? Pode ser a Jaya também, né? Por que vocês estão excluindo aí a Jaya? Só porque ela não é popular? Bom, piada dessa parte? Vamos lá. Um Carne azul com o Destrói todas as criaturas. Isso é bizarro, hein? Não, não. Ah, a Jaya já lançou? Que edição que a Jaya saiu, pessoal? No Standard atual? Dominária mesmo? Não, gente. Mas... O que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, tá. Vai lançar. Já saiu a carta dela, tá? Ah, nossa. Porque, do jeito que você estava falando, eu achei que ela já tinha saído em outra edição. Eu, tipo, ué. Tá, vamos lá. Carta azul que destrói todas as criaturas. A gente tem várias cartas que trabalham nessa mecânica. A clássica, que a galera do Commander usa muito. Eu adoro usar Index, Simic, Monoblue, que é a Curse of the Swine, eu acho. É a Maldição do Suíno. Você paga X e exila X criaturas. E aí, pra cada exilada, você coloca o Porquinho 2-2. Provavelmente. Isso aqui vai destruir todas as criaturas e vai dar uma token no lugar. Como a gente vai ter essa brincadeira de dominária, talvez um approach com Phyrexia, né? Pode ser uma carta azul que destrói tudo e dá tokens de coisas malignas. Ou de constructos, ou de Phyrexians alguma coisa, né? Já pensou uma carta azul que vai, tipo, completar um monte de criatura? Tipo, mata todo mundo e cria uma token em barra 1 de Phyrexiano. Ou 0-1 de True, sei lá, um negócio meio doido assim. Eu acho que não tem muito a ver com a azul fazer True e tal, mas... Dá pra transformar em robozinhos, né? Seria bem legal essa pegada. Porque a destruição, pra mim, tá associada muito a Phyrexia, né? Então, pô, seria legal criar um robô, alguma coisa mecânica. Mas o mais óbvio seria criar passarinhos ou elementais, né? Que é o que a azul faz. O Arthur falou que destrói tudo e cria uma token em cópia com o Phyrexiano em adição. Seria uma péssima global essa, né? Eu adoraria que não fosse desse jeito. Seria legal se desse uma token que não desse voar, tá ligado? Tipo, sei lá. Um elemental, um barra 1, um Phyrexiano, um barra 1. Até 2x2, que nem uma audição do suíno, né? 3x3. É o máximo que eu espero. Ver sobre isso. Uma criatura de custo de mana 5. E pode ser uma 10x10. Esse Kenbi é que pega, né? Não. Esse Kenbi é que pega, né? Pode ter muita coisa aqui, galera. Como ele falou mana value, ele tá tentando fazer uma pegadinha aqui, né? Tá? Pode ser alguma keyword que você paga mana extra, tipo kicker, né? Pode ser domain também, né? Tinha um dragão, ele era do... Ele era do set de... Espiral Temporal. Ele jogava em algumas listas o Dragão Storm da época. Ele era lendário. E ele tinha domain, cara. Quem tem domain também é o Corvold, né? Corvold não. Corlash. Esse cara, Tarox. Ah, não é domain não, é grandeza, pô. Confundi. Mas a grandeza rolaria também, hein? É, então. O domain é o que checa tipo de terreno básico, né? Grandeza, ó. Descarta outra carta com o mesmo nome dele, tá ligado? E ele ganha mais x, mais x até o fim do turno. Onde x é o poder. Então, assim, galera que jogava de Dragão Storm conseguia dropar esses Tarox aí em campo, tinha na mão e tal. Corlash não tem isso? Tinha uma lendária preta que fazia isso, né? Tem sim, pô. Aí, o Norton. Grandeza. Grandeza, pô. Tem sim, mano. Você descarta outra carta com o nome dele procurando o deck por um pântano, né? Dois pântanos. Tem, pô. Bom dia, Hirata. Tudo bom? Quem você acha que vai ser o Planeswalker? Ah, deve ser o card do Aniliana, né, pô. Tem outra dica que indica o domain? O domain é essa dos terrenos mesmo, né? Ele foi o meu primeiro comandante? Ele tá sabendo bem, hein? Ô, louco, pô. Pior que eu acho ele mó legal, cara. Eu acho ele mó legal. Eu usei bastante ele na época do Standard. Já saiu carne? Vai ser Living Legacy? Então, saiu quando esse carne? Se saiu carne, então só sobra a Aniliana, né? É dos terrenos. Deixa eu ver aqui quais são as cartas que já saíram. Vamos ver as cartinhas antes, né? Pô. Ah, saiu na Building Worlds. Aqui saiu só coisa de Unfinish. Dominária. A gente tem a Jaya, né? Que o pessoal falou aí. E mais uns carinhas aqui, os terrenos bonitões, né? Eu tinha esquecido da Jaya, galera. Total, pô. Tem o Dragão Hydra lindão aqui, né? Tinha esquecido total dela. Pode ser o Arjani, né, Ed? Tem o Arjani. Você acha que o Arjani não vai ser porque ele vai ser completado? É verdade. Se o Arjani vier com a carta dele completada, ele não vai ser reprint, né? Defere também é pouco provável, porque já tem um no Standard. Então, provavelmente vai ser... Então, vai ser... Olha o spoiler aí. Oh, dei bastante tempo pra soltar esse spoiler pra vocês, né, pô? O Carne Cria de Urza. Liliana Vess. Acabaram de falar aqui que saiu o Carne, pô. Já saiu o nome dele. Liliana... A Liliana Última Esperança. Qual que é a Last Hope? Last Hope é legal, hein, cara? Ela não é tão alto para level, né? Olha o Catra e Rick, não lembra minhas mensagens? É que eu já falei no começo da live que Liliana Duvel e... E Carne... E Carne Liberto não vêm de forma alguma no Standard, pô. E eu falei que eu ia banir quem comentasse isso. Mentira, eu não falei, não. O povo queria o Tefere Herói de Nominário. Não! Tá louco. Eu não suportaria mais o Standard desse cara, não, Felipe, não. Mas, ó, sem brincadeira, Catra. Liliana Duvel não dá, não, cara. Standard não tanca isso, cara. O Standard não tanca, não. A Last Hope não joga nada? Também acho que não joga, não. A arte do conto mostra Liliana Duvel? Bom, mas eles podem encaixar em qualquer carta, né, pô? Tu viu a arte? Não, não vi, não. Mas é... Todo mundo tá falando isso, pô, da arte e tal. Mas pode ser Liliana Vess, pode ser a Last Hope, porque todas elas têm o véu também. Tá ligado? A Liliana Duvel... Apesar que a Liliana Vess não tem o véu, né, galera? Então deve ser a Last Hope mesmo, pô. Pô, a Vess não tem o véu não, cara. Deve ser a Last Hope mesmo, então. A arte mostra Liliana com o reflexo do véu? Vocês têm o link do conto aí pra eu mandar no privado? Pra Armogoyf, você acha que tem dois tanca hoje? Acho que não. Acho que não, acho que é complicado. O Goyf morreu no Modern, mas... Pra Standard é um pouco complicado. Porque, dependendo da shell que você tem no Standard, você fazer uma duas mana, quatro, cinco, é muito complicado, viu? O Pioneer tanca fácil, fácil. Modern também. O Standard já é mais complicado, principalmente no limitado, hein? Ele teria que... Eu não lembro se o Goyf é raro ou mítico. É, é mítico. É, dá, dá. É, ele vem como mítico agora. É, morreu no Modern por causa do Hagavan, né? Sim. Assim. Dá pra tentar botar ele no Standard, mas eu acho que é perigoso. É que quando ele foi lançado, galera, não tinha mítico. Ele saiu em Lore, lá na época de Lore, né? Lore, ele tem Spiral e tal. Ali era tudo raro. Até os Planeswalkers eram raros. Mas ele é bem perigoso, lançar no Standard. Eu não... Se eu fosse a Wizard, eu não arriscaria, não. Goyf é ruim sem mágica de custo zero e sem Fatland. Desculpa, o Pioneer não joga bem, não. Vai ter slime. Calma, gente. Calma aí, peraí. Vamos segurar a emoção de vocês e vamos seguir a lista aqui. Vamos lá. Três tripulantes originais do... Como é que é o Weatherlight mesmo? É o... Bons Ventos, né? Que é a tradução? Bons Ventos? Três membros da tripulação original de... Dos Bons Ventos vai voltar, né? Que legal, cara. Aí a gente tem, né... Aí tem aquela menina Simic, né? Aí Simic, não. A Joira. O próprio Carne, que a gente já sabe que tá aqui. Tem o Pé de Limo. Tem o Squee, que saiu a imagem dele como rei, né? Do conto e tal. Que ele parece que vai ter que enfrentar um inimigo agora, né? Então, assim... Quem a gente já viu que tá confirmado é a... É o Squee. O Carne. Talvez role uma Joira, né? A Joira é da original? Ela não é da original? Aí eu não tenho ideia do que vocês estão falando, pô. Original. Eu não li essas coisas, não. Eu nunca li as lore velhas do Magic, não. Então eu não sei dessas coisas, não, pô. Uma habilidade... Que é uma palavra... Que é o Word, né? Abriria o Word. Que não começa como... Que? Que não começa como uma habilidade que volta? Como uma Q-Word que volta, cara? O que é esse Returns aqui? Algum de vocês entendeu essa frase aqui? Uma habilidade que não era que o Word vai voltar agora como uma Q-Word? Entendi. Tipo Fight. Tô ligado, tô ligado. Pão de bola isso, hein? Caraca. O que será que acontece aqui, hein? Tipo Mil, Vigilância, Ímpeto. Ele vai voltar uma Q-Word que não era Q-Word e agora é uma Q-Word, né? Antes a Fight era cada criatura que causa dano, né? Virou Fight. Sim. Legal isso. O Mil mesmo, né? Era... O Mil não tinha uma Q-Word. Pô, legal. Legal. Eu não consigo pensar em nada aqui, cara. Pô, eu não consigo pensar em nada, rapaziada. Vocês que têm uma memória afetiva melhor aí. Vocês lembram alguma Q-Word, hein? Poison não era Q-Word e ganhou Q-Word. Ganhou em... No bloco Time Spiral, né? Ou foi antes? Acho que foi no bloco Time Spiral, né? A Poison não era. Ganhou Q-Word também. Mas, pelo que tá falando aqui, vai vir uma... Acho que, cara, não dá pra especular isso aqui, não. Domain? Domain. Eles não atualizaram isso aqui com o Domain, né? É que isso aqui não é Domain. Mas, ô Felino, a Q-Word Domain já existe, cara. Uma habilidade que não começou como... Ah, tá. Que não começou. Ah, então pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser Domain. Pode ser Poison, né? Pô, pode ser muita coisa, cara. Pode ser muita coisa. É uma mecânica, uma Q-Word, que não começou como uma Q-Word, que vai voltar. Pô, pode ser qualquer coisa. Não é. Tá certo. Pode ser Domain. Pode ser Poison. Ou pode ser muita coisa. Pode ser até Fight, tá ligado? Eu gostaria que fosse a volta do Poison, tá ligado? Porque a gente teve o... Recentemente o carinha sendo lançado aí, o... O fim, né? Pô, seria legal pra jogar numa arena com mais cartas de Poison, hein? Daria um belo comandante. Gostaria de ver isso. Né? Seria maneiro. Vamos lá. Um ciclo rara de mais um, mais um, de lords, né? Olha só. É um ciclo de raras de lords que dão mais um, mais um. O que vocês pensam aí? Goblin, Elfomer, Folk, Zumbi, os clássicos de Nominária? Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo no canal que conta a história, se eu não me engano, das tribos, né? Como é ele? Como é ele? Aqui, ó. Eu tenho um vídeo contando a história das tribos. Eu acho que tem a história dos lords também, né? Aqui, ó. Ué, Luiz. Tem a história dos lords também. Quanto eu ganho na hora que eu vou comprar um smartphone novo, carro importado, uma rua... E aí é que eu conto a história, pô. Tipo, passando pelos primeiros... Salve, salve, jogadores e jogadoras! Aí, ó. Os primeiros lords lá de Nominária, pô. Lord of Atlantis, aí tinha o... Um zumbizão. Vai carregar, né, YouTube? Mas dá pra vocês verem aqui no previewzinho, né? Tem o Merfolk, tem o Zumbi e tem o de Goblin, né? Zumbi Master era uma 3. Aí tem o Merfolk. Então, basicamente... E o Goblin King. Esses foram os 3 primeiros lords do Magic. Então seria legal, né? Tem essa galera de volta, hein? Goblin, Elfo, Zumbi, Soldado e Tritão? Isso é legal, hein? Legal. Goblin, Elfo, Merfolk, Soldado? Cavaleiro, Elfo, Zumbi, Goblin, Merfolk. Zumbi sempre. Tem o Vampiro e o Indominário também, né? Cara, que eu lembre... Até tem o Senjiro, aquelas coisas lá, né? Mas, pô, nunca foi explorado no Magic muito os vampiros de lá, né? Eu não boto fé em vampiro, não. Eu nunca teve um foco em vampiro lá, né? Elfo, não? Dominário e Alegria dos Boomer, cara. Nossa. O Saudade de Urza chega a tremer, cara. O Saudade de Urza chega a ter até aquela parada cardíaca lá, né? Que a idade ocasiona. Mas legal, cara. Boto fé nessa galera aí. Merfolk, Goblin, Elfo, Zumbi. São tribos bem legais pra estar lá em Indominário, hein? Eu vou curtir pegar esses lords pra pôr nos meus tribais. Porque, ó... Eu quero muito ver um tribal... Um lord de Merfolk, porque eu tenho tribal de Merfolk. Eu tenho tribal de Zumbi, tem tribal de Goblin, tem tribal de Elfo, né? Esses tribais boomerzão aí, pô, eu tenho todos aqui. Um card que dá marcador de Poison. Legal. Galera que joga de Infect vai curtir, hein? A pergunta que fica é... Será que essa carta é Phyrexiana? Certeza. Certeza que vai ser de Phyrexia. Qual seu tribal de Elfo? É a Nath Folhador. Eu acho que tá aqui, ó. Cadá de Folhador. Gogalizão. Deve ser um óleo Phyrexiano tipo Phyrexias? Que dá Poison? Pode ser, né? A própria... Tem uma carta que chama óleo Phyrexiano, né? Aura? Tem uma aura que faz isso, né? Eu não lembro o nome. Eu uso no meu... No meu deck de Infect, essa aqui. Ah, é Glistening Oil. Em português ficou como óleo brilhante. Beleza, ótimo. Carta com marcador de Poison. Me gusta muito porque eu tenho um Snapdex. Mutate Infect. Então vai ser bem legal. Novo Artefato com Lotus no nome. Gosto, gosto muito. E é novo, hein? É novo. Vamos ver o que vai ser, cara. Dá pra especular muita coisa aqui, não. A gente já tem a Lotus de Nyx, que gera com devoção. Tem a Lotus Engalanada, que gera uma pancadão de mana e é pesadinha, né? Teve a Lotus que saiu recentemente aí pra caçar comandante. Será que é uma Lotus Frexiana, gente? O que você acha que a Lotus Frexiana faria? Você tem que pagar a vida pra ativar ela, já pensou? Já pensou que doideira? Você tem que, pô, sei lá, pagar o... Sei lá, se 3 mana Frexiana virar ela e ela gera 3 mana de qualquer cor? Já pensou? 5 mana Frexiana entra virada e sacrifica adiciona 3? Isso é bom. 0 mana? 0 mana não vai ser, né? Ela vai custar bastante mana Frexiana pra tu pagar a vida, né? Se ela custar 5 mana, ela custa 10 de vida, né? Mana Frexiana pra castar, né? Gera 3 de uma cor, perde 6 HP. Eu não sei se ela daria dano pra gerar mana, mas... Custar a mana Frexiana é uma ideia boa. Eu acho que eles vão nessa linha, hein? Interessante. Um personagem que foi... Calma aí, dá uma mentira. Um personagem que foi requisitado ganha um card... Ele foi requisitado por um card há anos, finalmente ganha um card. Que personagem é esse? É o Geeks. O Geeks nunca teve carta, né, pô? Verdade, faz sentido. Eu nem sei o que é o Geeks, mas eu sei que tinha um monte de artefato de Geeks, né? Claws of Geeks, Priest of Geeks, Ring of Geeks. A Rona, discípulo de Geeks, que é recente, né? O Ertai também. O Ertai já saiu a imagem dele, né? Mas o Ertai tem carta, né? Tem, pô? O Ertai tem carta. Os quatro braços dele, ó. Então provavelmente vai ser o Geeks mesmo, cara. Porque o Geeks não tem carta dele. O Ertai tem card, tem. Vai ser o Nivenin Hall? Mas o Nivenin Hall já saiu também, né? Mas só se for na mesma pegada dele. Ele era um membro original do Ertai também? O Ertai? Ou Geeks? Bom. Veremos, né? Deixa eu ver aqui como é que é o Geeks. Tem imagem dele, será? O que eu dotei o Geeks, né? Ah, esse cara é o Geeks. O Geeks é esse robozão aqui? É a arte de uma saga com ele no meio? Mas acho que é esse, né? Ardôs, obrigado por seguir aí. Seja bem-vindaço, mano. Show. Aqui estão alguns Rules Texts, tá? Ah, tem Rules Texts antes dos tipos de criatura. Tá? Enquanto esse tipo... Enquanto a criatura encantada é lendária. Vixi. Será que isso aqui vai nerfar comandantes? Não. Legal o encantamento pra nerfar carta aí. Nerfar comandante. Enquanto a criatura encantada é lendária, ela vira um... Besouro 01 indestrutível, tá ligado? Ou ela sai de fase. Já pensou que legal? Enquanto a criatura encantada é lendária, ela sai de fase. Dá pra pensar em altas doideiras aqui, né? Cartas pra commander, né? Pega controle e é frixiano? Pode ser também. Enquanto a criatura for lendária, você ganha o controle dela? Pode ser muita coisa. Quando a criatura for lendária, ela não pode... Ela fica virada, sei lá. Tem cara de removal de lendária? Mas é que é encantamento, né, pô? Não é remoção. No máximo é um Texas, né? Deve fortalecer a lendária e extensiva as outras criaturas? Pode ser também. Pode ser algo pra Voltron, né? Enquanto a criatura é lendária, ela ganha mais... Sei lá. Tem aquela... Tem um equipamento que ele é de Kamigawa. Vamos lá. Vamos fazer o estudo aqui. Criatura ganha mais um, mais um. Enquanto ela é lendária, ela ganha mais dois, mais dois. Pode ser tipo isso, tá ligado? O que vocês acham? E aí, Ravirus? Bom dia, meu querido. Tudo bom? É, pode ser bufar. Exatamente isso, cara. Atenza. Ela dá mais um, mais um. Se for lendária, mais dois, mais dois, tá ligado? E ainda dá ímpedo se for vermelho. Isso aqui é bem legal, pô. Eu acho que eu uso isso aqui numa Snapdex também. Pode ser nessa vibe também. Pra galera do Voltron aí curtir. A próxima que nós temos aqui é você pode exilar uma instantânea o feitiço com o custo de mana X ou menos dentre eles. Provavelmente é aquelas cartas que você pode castar de graça, né? Tipo, ah, revela quatro cartas do topo do deck. Revela X cartas do topo do deck. Você pode exilar uma instantânea o feitiço de custo X ou menos dentre eles. Você pode jogar esse turno, tá ligado? Certeza que é nessa vibe. Ou do deck, topo do deck, ou do cemitério, ou do topo do deck do oponente, ou da mão do oponente. Eu acho que é nessa linha, tá ligado? Fica meio... Aqui acho que não tem nem muito o que refletir, né? É bem na cara disso aí mesmo, pô. O que vocês acham? Eu acho que vai nessa linha, rapaziada. E a outra que nós temos aqui, exila cada non-land permanente de custo 2 ou menos. Tipo, isso aqui destrua todas as permanentes no terreno de valor 2 ou menos, aí gera mana. A diferença é que esse destrói e dá mana. Esse aqui exila e provavelmente não dá mana, né? É a mesma carta, basicamente, com diferencinhas. Ok. Provavelmente é Golgari, né? Isso tem cara de Golgari? Ou Mono White? O que vocês acham? Global Preta? Eu acho que o Preto não tem essa capacidade de quebrar permanente, Ravirus. Tem que ser Golgari, cara. É o Silex? Vocês acham que é o Silex? É exila, né? Deve ser branco, né? Pode ser Orzóvio. Verdade. Orzóvão. Orzóvão. Tem cara de Orzóvio. Pode ser Artefato. Verdade. Pode ser Artefato, Hirata. Pode ser Artefato. Mais ou menos no pique lá do... Tem um monte de Artefato que você vira e exila tudo, né? O Silex em color bem caro, o Preto teve é o Exílio Global Recente. Teve aquele do Paroímparo, né? Mas tinha uns puta drawback bizarro, né? Pode ser Saga? Pode, pode. Nada impede, né? Pode ser sim. Pode ser uma Saga. O Hidetsuko destrói e depois exila com o Sub-Zol. Mas tá dentro do Rakdus, né? Eu acho que Rakdus, Golgari, Orzóv são cores que podem exilar, né? Não. Mas tem uns drawbacks estranhos aqui, né? Teve a Esfera de Iniquilação também que ele é... Mas é um Artefato, né, cara? Você acha que é uma Saga, Orzóv? Aposta... A boa parte da galera tá apostando o Silex, né? Ok. Opa, gostei disso aqui, ó. Criaturas em encantamento que você controla tem. Quem que é uma criatura em encantamento? Não, não é você. Cadê meu outro deck de encantamentos? Tá em outra caixa. Tá nessa caixa. Tão ligado, né? Meu lindo Ghost Shintai. Pô, saudade de jogar de Ghost Shintai. Tem cara de ser verde isso aqui, né? Pô, se isso aqui desse Rexproof tava bom, hein? O Duraken é criatura só, né? Veredito Sombrio. É carta pro Ghost Shintai. Pode ser Rexproof, manto... Geralmente eles dão manto pra encantamento, né? Apesar que manto não vem mais pro standard, hein, galera? Dei Rexproof, então acho que vai ser Ward, hein? Ou Indestrutível. Ward, Indestrutível, Proteção. Proteção é difícil eles lançarem pra standard também, né? Deve ser Ward, é. Hirata mandou ali Ward 2. Certeza. É isso aí. É essa canseira aí. Infectar? Faz sentido, mas não sei se eu quero aceitar Infectar, hein? Não, é... Rexproof, manto, não vem mais em standard. Só se a carta for de Commander. Mas aqui eu acho que ele não engloba isso, né? Pode ser algo pra anjo? Pode ser. Eles geralmente transformam o encantamento em anjo, né? É uma mecânica bem tradicional do Magic. É a chance deles reacenderem a chama do Infect, né? Aí com Infect eles tem que tomar muito cuidado como eles lançam pra... pra... pra Limitado, né? Eu acho que se eles forem lançar Infect aqui no standard vai ter pouca carta. Tipo, quando lançaram o fim só tinha ele, tá ligado? Provavelmente é Ward o marcador de Indestrutível, né? Marcador de Indestrutível eu acho que não porque eles teriam colocado um gain aqui, não um heavy, né? Mas beleza. E aqui se o x é 3 ou menos destrói? Compra? Sei lá. Aqui pode ser qualquer coisa, pô. x é 3 ou menos pode ser qualquer coisinha. Aqui é bem aberto igual é Tore qualquer coisa, né? Se o x for 3 ou menos isso é tipo uma remoção se o x for 3 ou menos você pode comprar uma carta é muito genérico não tem o que pensar sobre isso. Pra cada oponente que não fizer isso aquele jogador perde 2 de vida e você compra uma carta. Legal, hein? A gente tem essa mecânica no commander, né? Isso tem cara de commander, pessoal. Isso tem cara de commander. tá ligado? Quando você casta a carta e aí cada oponente pode fazer uma coisa, né? Tipo invoked spare. Como é que é o nome Tempting with Discover? Tempting offer, né? Cada oponente pode buscar um terreno no deck se não fizer isso, né? Aí acontece. É tipo a carta de camigal, né? Eu penso que é tipo o Tempting offer do commander, né? O que vocês acham? Pode ser tributo? Pode ser tributo. Verdade. O tributo é de Born of the Gods, né? Ó. 3, manda 3, 3. Tributo. Quando ele entra em campo se o oponente não pagou o tributo quer dar o marcador pra ele, né? Ele ganha mais um mais um ímpeto até o final do turno. Não sei nada de commander. É que o commander tem uma mecânica se inferindo que você casta uma carta e ela faz um efeito A. Cada oponente pode copiar o efeito. Cada um que copiar te dá uma cópia do efeito, tá ligado? Tipo esse Tempting o Tempting offer do Tempting with Discover. Eu procuro um terreno no deck. Qualquer terreno. E põe o campo em pé. Cada oponente pode fazer o mesmo. Cada oponente que faz isso eu posso fazer de novo, tá ligado? Então dá pra seguir nessa linha. É quase a mesma coisa no tributo, né? Só que eu acho que o tributo não encaixa aqui não porque é pra cada oponente, né? Eu acho que é mais Tempting offer mesmo, hein? Demonstrar? Eu não lembro o que é esse demonstrar não o Darkblade. É uma carta ou uma keyword? Deixa eu ver aqui. Demonstrate. Ah, é keyword de streaks, né? Você gasta essa mágica e copia ela. Aí o oponente também pode copiar. É que você que escolhe não é o oponente que escolhe, tá ligado? Aqui, ó, é pra cada oponente que não fizer. Então eu acho que é mais cara de Tempting offer. Sempre que eu vejo cada oponente eu penso em Commander. Mas é. Isso tem cara de Commander. Só que como eles podem ser uma carta de Standard também, né? For each opponent, né? Só uma carta aberta, né? Então pra Commander quanto pra 75. Vamos lá. Instantâneo feitiço de custo de mana 1 ou 2. Nossa. Cara, pode ser tudo aqui, né? Qualquer coisa, pô. Instantâneo feitiço custo 1 ou 2. É um mini Snapcaster que volta instantâneo feitiço do Grave? Pode ser. Pode ser anula também, né? Ah, é uma anula bem ruim, Ravrus. Caraca. Pode ser uma Menonic Wall. É, pode ser algo entre uma Menonic Wall e um Snapcaster. A Menonic Wall, pra quem não sabe, volta instantâneo feitiço do cemitério pra mão quando entra em campo, tá? E o Snapcaster deixa você conjurar o instantâneo feitiço do cemitério. Isso pode ser o meio termo entre eles, né? Você pode conjurar uma instantânea ou feitiço de custo 1 ou 2 do cemitério? Um mini Snapcaster? Faria sentido. Forte, hein? Forte. Ele não causaria estrago no Pioneer, não, pessoal, um bicho assim? Tem umas 20 mil cartas que se enquadram aqui, né? É. Igual esse aqui, ó. Pague qualquer quantidade de mana, tipo... Quando entra em campo, quando ataca... Né? Tanto faz. É muito genérico. Os seus veículos tem Crel 1. Isso é legal. Vou colocar no meu deck da... da ratinha que tá aqui. Oi, oi, oi. Vem cá, ratinha. Ó, ratinha. Dependendo de... do que essa carta fizer além do Crel, né? Dá pra usar, pô. Saudade de jogar com a ratinha também, cara. Vamos ver se eu jogo. Crel. Crel 1 é legal, hein, cara? Crel 1 é legal. Tem que ter disposição pra dançar Crel, né? Quando o X... Onde o X é o número de criaturas lendárias que você controla? Isso é legal, hein, cara? Tem decks que gostam de lendárias, tipo... Gou Shintai... Ah... Ah... Cizei... Tem uns decks que isso é legal, hein? Isso parece redutor de custo? Parece mesmo. Redutor de custo. E se for uma global que causa X de dano em cada criatura não lendária? Ou de X é o número de lendárias que você controla? Já pensou? Ou se as criaturas ganham mais X, mais X até o fim do turno? Cara, pode ser muita coisa, né? Mas pode ser um redutor também. Pode ser uma lendária que entra custando menos. Pode ser a volta dos feitiços lendários? Tem aquele Cabal Dridic, né? É assim que escreve? Ó, feitiço lendário. Ele saiu na na dominária, né? Na última edição que teve. Só pode conjurar se você tiver uma criatura ampla e visual que ele encampa o lendário, né? Pode ser. Pode ser algo nessa vibe. Agora vamos para os tipos de criatura, galera. É um... Bate-bola jogo rápido aqui. Ia jogar bem com classe bar dessa mecânica de lendárias, né, cara? Ia mesmo. Vamos lá. Dread Warrior. Guerreiro Dread. Ok. Tipo, bem padrão, né? Nem tanto, né? Porque as Driades geralmente não estão associadas à guerra, né? À luta e tal. Aqui, nesse caso, é uma Driade Guerreira. Ok. Canalizar X, né? Aqui tem um cavalo firexiano, velho. Já pensou? Uma pegada tipo um pesadelo. Pensou que da hora, mano? Cadê o pesadelo? Aqui, ó. Já pensou um cavalão assim, galera? Violento. Brabo. Cavalo do mal. Ia ser legal, hein? Ups, ia ser legal demais, cara. O que vocês acham? Muito show, pô. Cavalo firexiano. Essa eu quero ver. Vamos lá. Criatura. Elfo parqueiro no vermelho. Um elfo parqueiro vermelho, galera. Já pensou aqueles elfinhos toda vez que você casta alguma coisa e dá um de dano? O que vocês acham? Dá pra ser, hein? Entrou criatura em campo e dá um de dano? Ou castor instantâneo feitiço e um de dano? Legal, né? O Rabisco não sabe quem é o Maru? O Maru é o designer chefe da Wizards ou o Rabisco. Ele costuma lançar esses previewzinhos de o que vai vir na edição pra gente. Bom dia, Kiko. Gostou do cavalo? Eu também, cara. Fiquei rapado. Um elfo... Nossa, Arthur. Um elfo montado no cavu, hein? Gente, será que eles... Putz, cara. Meu sonho era eles voltarem com os cavus, cara. Pra quem não sabe, eu tenho um deck tribal de cavu, cara. Meu comandante, por enquanto, é o Garrige, né? Que ele parece um cavu e é funcional. Mas eu tenho aqui, ó. Cavuzinhos. É um tribal de cavu, cara. Cadê? Vou pegar mais cavuzinhos aqui. Saudade de jogar com esse deck, cara. Ó, cavus. Pra quem não sabe, os cavus foram criaturas artificiais criadas em dominária, galera. E eles viraram meio que uma praga que nem os fractures, tá ligado? Eles saíram do controle. Aí, ó. Cavus bonitos. Aqui é um cavuzinho. Então eu tenho tribal de cavu aqui, cara. Seria legal ver os cavus voltando. Mas eu não sei se eles foram extintos que nem os fractures, cara. Eu não acompanhei a lore deles, não. Tem o Halar ali que é um... O Halar é um elfo... Pode ser. O Halar é um elfo Gru, né? Que já teve na primeira dominária. Pode ser que volte agora, né? Como o Monohead, já pensou que legal? Tem um arqueiro vermelho bom em Kamigawa. Mas é elfo? Ó, Lurgói. Que aqui é onde a galera tá, tipo... breaker. Thermogoyfe do Standard. Pode ser que eu queime minha língua falando isso? E ele realmente apareça? Pode. Mas é bem difícil, né, gente? Bem difícil. Bem difícil. A gente tem muitos Lurgóifes no Magic, né? A gente tem um ciclo de dominária que saiu lá por Odisseia, mais ou menos, ó. Que faz mais sentido, tá? Isso aí é reimpresso. Ixi. Ó. Esse círculo aqui, ó. Tem o Cantívoro, poder resistência igual ao número de encantamentos nos cemitérios. O Conívoro, poder resistência igual ao número de instantâneas em todos os cemitérios. Inclusive, eu tenho esse cara na minha coleção. Esse aqui eu acho que falta pra mim ainda. É uma das 12 cartas de Odisseia que falta pra mim, mas esse aqui eu tenho. O Vermelho, que também era da época. Se eu não me engano, o Vermelho é de Odisseia. Acho que o Vermelho também é, hein, cara? Aí, ó. Terrávoro, poder resistência igual ao número de terrenos no cemitério. Magnívoro, poder resistência é igual ao número de feitiços nos cemitérios. E tinha o Preto também, que era o Mortívoro. Isso. Tem esse ciclo de Odisseia, galera. É igual ao número de criaturas no cemitério e regenera. E cada um tem uma keyword. Impetor, atropelar, regenera. O azul voa. E o branco, vigilância. Aí, com o tempo, eles foram lançados mais Lurgóifes, né? No bloco de espiral temporal teve o Detritivore, né? Pra fazer essa referência nostálgica. Modern Horizon 2, a mesma coisa que o Necrogóif, que é uma carta bem legal. O próprio Góif, né? Que é o Supra Sumo. Tem o Lurgóifo original, que é o cara que mata a Safi na lore. Inclusive, quem não tá ligado, eu postei já um vídeo no canal contando a história da Safi, do Hans Erikson e do Lurgóif, né? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Eu acho que é mais fácil eu vir aqui e pegar a playlist de lore. Mostrar pra vocês, ó. Quem são o Hans e Safi? Aí, aqui eu conto a história, né? E tal. Então, quem ainda não viu esse vídeo, vale a pena dar uma olhadinha. É uma lorezinha curta, porque é uma lore de flavor text, basicamente, tá ligado? E aqui eu conto a história do Safi, da Hans e do Lurgóif, né? Que o Lurgóif é o que aparece e mata a Safi, que é a irmã do Hans, né? Inclusive, o Hans foi lançado ano passado, se eu não me engano, né? A carta dele não existia ainda. Que tal o Lurgóif, né? E aqui, ó, o texto. Ah! Hans, corra! É o Lurgóif. Saif Eriksdoller. Últimas palavras. Então, a gente tem esses goifs, galera, pra serem lançados, né? Ou, eles vão criar um novo, porque a gente já teve um novo Lurgóif aqui em 2007, 2006, mais ou menos. Depois, a gente teve esse aqui ano passado, né? Então, assim... Ah, teve esse aqui também. Eles estão relançando, né? Os Lurgóifes. Então, pode ser um novo Lurgóif. Ninguém impede que crie um novo, né, pessoal? E o Arthur falou, pode ser um Lurgóif pirexiano, né? Criatura, humano, cor, soldado. Caraca! Gente! Por que diabos teria um cor em dominária? Será que ele viajaria... Com algum dispositivo? Já teve? Ó, o Darkblade falou que não pode ser, porque vai ser exatamente esse tipo, não é verdade, pô. Vai ser só Lurgóif. Então, não vai ter o Fyrexian, né? Vai ter uma zona temporal? Veio escondido na mala? Tinha cor em Raph? Que foi fundido a dominária? Tem cor em dominária, sim. Deu problema na época das fendas? Será eles conseguiram passar pra cá? Foi tipo isso que rolou? Se o Rafa falou, então aconteceu mesmo, pô. Eu confio mais no Rafa que no... Que no... No Mark Rosewater, pô. Não dá pra pôr link no chat, viu, pessoal? Ele vem blocado. Já tinha cor, então? Ah, então tá show. Elemental Demônio, lendário. Elemental Demônio, galera? Ó. Sapo Besta, lendário. Ó, a gente tinha um ciclo de sapos besta bem legal. Era os Anurídeos, né? Era quase uma tribo, né? Anurídeo. Era assim que escrevia. Anurídeo. Eles são de dominária, esses sapos, galera. Será que eles tiveram errada pra sapo? Recebeu errada, galera. Eles eram besta na época. Mas eles são todos, ó. Anurídeos. Tinha... Eles eram muito ruins, né? Só esse cara jogou competitivo, se eu não me engano. Ele fazia uns cumbinhos, umas interações fortes. Os outros eram meio ruins. Mas a gente teve um ciclo de sapos em dominária, né? Não teve todas as cores, claro, né? Era basicamente Golgari, que era o... Sapo é muito Golgari, né? Legal. Seria legal ver um Anurídeo lendário, hein? Cora apareceu em Êxodos e Stronghold. Caramba, é bem antigo, então. Então eles sempre existiram, né? Legal, legal. Elfo Artificer? É um... Um elfo que cria coisas? Um elfo... Artífice, né? Lendário. A gente já teve algum elfo artífice, lendário? Deixa eu ver. Oito elfos artífices. Nenhum lendário. Nenhum lendário. Elfo artífice, primeira vez desde Kaladesh. Exatamente. Todas aqui são de Kaladesh. Teve esse perdido aqui de Mihodin. Da segunda Mihodin, quando foi sitiada lá. E é isso, né? Rashimi. Rashimi não é. Senão estaria aqui. A Rashimi é elfo druida. Não teve errata. Não existe, cara. Vai ser o primeiro elfo artífice. Lendário. Carol! Obrigado pela raid! Valeu demais aí pela força, hein? Pessoal que tá chegando pela Carol, sejam todos bem-vindaços aí à live. Tamo terminando de ver aqui os previewzinhos do Maru, né? Espero que vocês curtam a live. Obrigado, Carol, por confiar sua galera aí com a gente. Ó, Via Chino Warlock é show, hein? Ou, a Wizard está me dando muito a bola ficando pra eu montar um tribal de Via Chino, galera. Pô, cara. Pior que a gente já tem altas lendárias legais, tá ligado? Do tipo Via Chino. Saiu uma bem legal agora nessa edição do D&D aí. Esse cara, pô. O Ognis. Quando uma criatura que você controla com um ímpeto ataca, você cria um tesouro virado. Tem o Earlock que é legal também. Eu me coço, cara, pra criar um tribal de Via Chino, cara. Quem sabe essa lendária aqui não me faça, né? E por último... Caraca! Ó, eu vou ser sincero com vocês. Se essa carta não for muito ruim, ou muito distópica, eu coloco no meu tribal de Merfolk, cara. É um Merfolk Mago Tribal Lendário. Caraca! Vamos ver quantos Merfolks lendários a gente tem? A Carol perguntou se eu curti o Heart Magic. Eu adorei, Carol. Eu curti demais, pô. Tô jogando todo dia, joguinho. Tem o Laquatus, né? Que é o clássico lá de Dominária. Galena. Galininha, né? Também é de Dominária. É o Vim Ver o Macaco. Valeu, Linton. Obrigado pelos seus 23 meses fortalecendo a gente aí, mano. Tamo juntas. Valeu pela energia. Como é que você tá? Tudo bem? Essa... A... Sveilan? Ela é de Dominária também? Eu não sei se Modern Horizon passou toda em Dominária. Tem a Tati... Cara, tem bastante Merfolk, pô. Lendário pra ser completado. Laquatus. Galina. Tatiova. Tem três, pelo menos, né? Tem pelo menos três lendários aqui pra virar PlaySwall. Pra virar Freixiano, hein? E eu confesso pra vocês que eu adoraria ver o Laquatus, cara. Como Freixiano. Isso é legal, hein? Eu também. Você tô ótimo, pô. Tamo curtindo aqui os previewzinhos do Mario, hein? Acabamos de fechar. Aí, ó. Que show. Bom, amanhã, dia 18, começam os previews, né? Galina morreu na lore, né? É um gancho pra reviver ela, hein, Darkblade? É um gancho pra reviver ela, pô. Ó, a Carol, vou falar que me minimou mais que o Arena, hein? Eu tô gostando muito mais do Arena desse jogo do que do Arena, pô. Tá muito gostoso de jogar. Viachino só me lembro de Miragem. Tinha bastante deles lá, né? Eu não gosto da palavra Viachino. Cara, quando eu era criança, eu comecei a jogar Magic, eu lia errado. E eu lia Viachiano. Eu percebi que era Viachino há, tipo, sei lá, uns cinco anos atrás só, tá ligado? Tá ligado? O Arena anda me irritando demais, né? O Arena tem esse dom, pô. O Ertai morreu e voltou, exatamente, pô. Ela foi vaporizada pelo Yagmoth. É só revaporizar ela, pô. E o Merfolk não é zumbi. O Ertai novo também provavelmente não vai ser, né? Zumbi. Ó, Carola. Qual Planeswalker você liberou? Eu liberei a Kiora e a Liliana. Laquatus não é de dom? É? Cara. Eu acho que é, né? Da onde que ele é, se ele não for de dominária? Deixa eu ver aqui no Gatherer. Boa pergunta. Parece que é, mas eu não tenho certeza não. Otária, é assim, pô. Ele é o... Ele é o representante do Império de Otária. Lá do Cefalidas. E ele era o Merfolk. Esse era aqui é um perigo, hein? Será que ele morreu também? Morreu, morreu. Idade desconhecida. Ele morreu em 4.305. Antes de alguma coisa aqui. Ele é de Otária, né? Ele morreu de velho, né? É, a gente não pode esquecer que os anos estão passando, né? Pô. Essa galera morre de idade que nem nós, né? Tipo a Jai é que apareceu velho agora, né? Carol! Obrigado pelos oito meses! Valeu demais pela energia. Muito obrigado por continuar fortalecendo a gente. Ó, galera. Temos um minuto pra fazer o trem passar, hein? Se alguém tiver com o Primezinho de bobeira aí, tiver uns beats pra mandar pra nós, a gente vai invocar o Hype Train! Obrigado, Carol. Valeu demais aí pela força. Muito, muito obrigado. Galera! Fechamos, hein? Fechamos legal aqui. Muita... Ó, eu dei uma empolgada legal agora com o Dominari, hein? Eu tava meio em Alpha, assim, sabe? Tipo Mixed Fittings. Não sei se eu tô hypado com o Dominari, mas eu gostei do que eu vi aqui, viu? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem... Vem, né? Foi my... Vem. Vem... Tchau.